Então vamos lá. Para a gente começar os trabalhos dessa segunda etapa e última etapa do CIMPEC, eu gostaria de fazer uma quebra de protocolo e nós vamos pedir licença aos que estão aqui no evento para que a gente possa fazer isso, ok? Eu vou começar com uma citação que não está na regra da BNP, nem tem um referencial muito certo, mas ela diz o seguinte, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. E diga-se de passagem, estamos vivendo um. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos. Se não, a gente corre o risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Essa fala, ela é uma fala importante, eu acho que culmina muito para esse momento, porque nós estamos aqui para homenagear alguém muito especial que nunca, nunca, nunca faz nada mais ou menos. Tudo que faz, faz com extrema competência e muita paixão. Me desculpem a fala ofegante, mas, né, eu fico muito nervosa para esses momentos. Nosso homenageado se identifica e se autodefine como professor. Sua vocação é o magistério e é na academia, com suas nuances, comprometimento, riqueza de contraste e difusão de ideias que ele tece no dia a dia um dos sentidos da sua vida. Sidney, você é o nosso eterno homenageado. Calma que tem mais, aguenta coração. Sua produção científica é fértil, composta por livros escritos ou organizados por você. É um número diverso de artigos publicados em revistas, apresentados e publicados em anais de congressos, conferências e eventos de grande ordem no nosso meio acadêmico. Não bastasse tudo isso, querido professor, você é e exerce igualmente com intensa atividade suas orientações, dissertações de mestrado, supervisão, orientação de cursos de extensão, aperfeiçoamento e de iniciação científica. E não podemos nos esquecer da sua ação central na idealização e realização do evento de hoje, o primeiro simpósio de educação. Para todos nós que temos o privilégio de conviver com você, a gente sentiu direitinho toda a sua angústia com relação a este evento. Primeiro, a gente viu a sua expectativa inicial de receber aproximadamente uns 100 trabalhos, uns 100 inscritos, mas a gente viu a sua cara de surpresa quando foram um total de 378 trabalhos e um total de mais de 400 inscrições. Isso é muito, muito para um primeiro evento e a gente deve isso a você, pelo seu empenho. Só foi possível por você. Nossa! Não tinha como ser diferente. Mas então a gente pensa o seguinte, será que ele fez tudo isso sozinho? Claro que não. A gente vai abrir um espaço aqui agora para agradecer também aos colaboradores. E é claro que a gente não pode esquecer da Jojolina. Para quem não a conhece, Jojolina é a gata de Sidney. Ela acompanhou ele nas noites de sonhos perdidos para fazer toda a logística desse evento de hoje. E claro que a gente não pode esquecer também da comissão organizadora, né? Mônica e tantos outros se se empenharam e fizeram tudo aquilo que podia para o evento ser o sucesso que é. Mas entenda, professor, você sempre se empenhou muito para a produção científica não ficar apenas no muro acadêmico, ficar aqui dentro, mas que seja o produto da nossa atuação, do cotidiano educacional. E que a nossa produção seja para essa melhoria da realidade do ensino nas nossas escolas. Saiba que com o CIMPEC você lançou a semente para a continuidade de eventos como esse. Este evento permitiu a todos, professores de escola, graduandos, mestrandos, todos os que quiseram mostrar o seu trabalho, aquilo que eles fazem, aquilo que eles acreditam na sua realidade, todos tiveram oportunidade. E isso é exemplar, não é todo evento que permite isso. E você conseguiu isso para o nosso evento. Assim, em nome do Edu Cimate e de toda a comissão organizadora do CIMPEC, a gente deixa aqui o nosso eterno carinho e gratidão por você ser a pessoa que é e doar a sua vida, professor, para o nosso sucesso e o sucesso desse programa. Para isso, eu convido agora a nossa turma, por favor, e comissão, para virar ao palco. Calma. Olha a quebra de protocolo. Bora, meu povo, vou animar. Vem, Mônica, é o Edu Cimate e a comissão organizadora. Vem, Nelson. Vem, Nelson. Professor, agora nós queremos a sua presença com muito carinho, deixar uma lembrança para você da nossa turma e de toda a comissão do CIMPEC. Muito obrigado, hein. Muito obrigado. 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 Talvez, quem não conhece o CID, não convive, talvez vocês não entendam o porquê que a gente está fazendo aqui agora. Mas foi através desse cara que possibilitou o Edu Simati. Para quem é do IF sabe bem isso, foi a partir do ideal, do empenho dele, que a gente tem um programa, e não é qualquer programa, um programa do jeito que ele está, programa organizado, com produção, é um programa humano, que pensa nos seus alunos, não é simplesmente produção por produção, né, professor? Então, vocês nos desculpem no geral, mas a gente precisa fazer isso nesse momento. E eu quase não consegui falar tudo, mas eu não cheguei. Sozinho? Obrigado. Obrigado. Bom, essa canção que... A gente está colocando aqui agora é uma versão em português, de... Give their best, né? Diz, dê o seu melhor, porque também faz parte da homenagem, né, de todo o IFS, nós, a turma do Edu Simati, nós temos a certeza que o professor Sidney, bem como tudo, toda a comissão organizadora, dê o seu melhor para a providência, né, desse evento. Estou meio nervoso também, tá, gente? Mas... Estão vendo, né? Tchau. 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 Pessoal, não foi possível, vamos dar seguimento então agora. Tchau. Sempre tem as suas falhas, né? Não deu certo, mas... Então, vamos dar continuidade agora, nós teremos a nossa segunda mesa redonda. Tchau. 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 e a Bolsessa Capixapa de Produtividade em Pesquisa e Educação Científica pela FAPS. Agora gostaríamos de convidar o doutor Rodrigo Ribeiro Rodrigues, PhD em Imunologia de Doenças Parasitárias pela Universidade de Vanderbilt, bacharel em Ciências Biológicas com ênfase em Parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Imunogenética, coordenador do Laboratório de Imunologia Celular e Molecular do Núcleo de Doenças Infecciosas e professor associado de Imunologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Para finalizar a composição da mesa, gostaríamos de convidar a doutora Maria Alaíde Alcântara Salim, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em História Social e atualmente é professora adjunta na Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, professora no mestrado acadêmico em Ensino na Educação Básica. Boa tarde a todos, muito obrigado pela homenagem. Agora vamos então dar início à nossa mesa, que é uma mesa provocadora, mas eu considero essa mesa uma roda de conversa, aproveitando a fala da Miriam na mesa anterior, de hoje à tarde, de hoje de manhã, eu considero isso aqui uma roda de conversa, uma roda de bate-papo, que a gente vai falar sobre a pós-graduação, porque a ideia desse evento, ela surgiu com esse número enorme de pós-graduações que a gente tem nos últimos nove anos, eu tenho nove anos aqui no Espírito Santo, que eu vou completar nove anos agora no Espírito Santo, desde que eu vim no IFRJ, e nós fizemos uma espécie de uma campanha para tentar aprovar bastante alguns programas, tanto aqui no IFES quanto na UFES. A primeira fala, então, eu vou passar para o professor Rodrigo Rodrigues, que é professor da UFES, mas está lá nesse cargo de diretor técnico-científico lá da FAPES, e que tem uma certa, uma importância grande aí, nessa parte aí, ligada à distribuição de recursos e criação de políticas aqui para o Estado. Então, com vocês, professor. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu não poderia deixar de parabenizar a turma pela homenagem devida, eu acho que isso não é uma quebra de protocolo, de maneira alguma, eu acho que o protocolo fica até mais rico quando você tem uma infestação tão bonita, eu acho que hoje você sai daqui flutuando, entendeu? Eu acho que não existe nada melhor como professor do que ser conhecido pelos seus alunos como realmente uma pessoa de informação, de opinião, de mudança de paradigma e comportamento, e eu discordo apenas de uma falazinha sua. A gente nunca pode perder o sonho. A gente nunca pode deixar de acreditar que amanhã vai estar melhor, entendeu? Mesmo a gente hoje, não estando na condição que a gente deseja e merece, pela característica do povo, que é um povo trabalhador, o Estado nem sempre foi muito bem representado. Mas a gente não pode deixar de acreditar que amanhã pode melhorar. O dia que a gente perde o sonho, a gente perde a capacidade de continuar vivendo e buscando melhorar, e buscando crescer como pessoa. Bom, passando a fase filosófica, acho que... Na conversa mais cedo hoje com o Silvio, ele tem essa cara boazinha, mas ele é ruinzinho, porque ele falou assim, vou te colocar primeiro, isso aqui é de propósito, é uma provocação grande, e prepara, nós vamos te bater. Eu falei, sexta-feira, depois de uma semana, pega uma senha. A semana foi longa, a fila está grande. Mas, eu venho também de uma instituição pública, eu sou formado pelo UFMG, sou professor de uma instituição pública, a UFSS, fiz minha formação toda, tanto acadêmica quanto científica, dentro desses dois órgãos, dessas duas instituições. Ninguém mais do que eu acredita que educação é algo que tem que ser continuado. E eu não acredito que quando você atinge o último nível que a gente tem de titulação dentro do mundo acadêmico, a gente para. Não, a gente continua todo santo dia. E se existe uma mola que nos impulsiona a buscar o aperfeiçoamento, são vocês, os alunos que cobram, que demandam, e se a gente não se aperfeiçoa, a gente perde aquela história que eu estava falando para vocês dos sonhos. A vida da gente para. Então, a busca pela melhoria do conhecimento, a busca pelo desenvolvimento pessoal e institucional, é o que motiva qualquer um de nós a buscar uma formação continuada, seja ela no mestrado, depois no doutorado. Muitas pessoas às vezes confundem que um pós-doc é tipo, pós-doc não é título, pós-doc é um período de experiência, é um estágio, onde você assume determinadas funções, sem ser o chefe do laboratório, do serviço, o que seja. Mas você tem a prerrogativa dele. A história da pós-graduação no Estado do Espírito Santo é interessante. Eu já faço parte dela há mais de 20 anos. Posso parecer tão assim, mas eu já tenho mais do que 35, entendeu? Então um pouquinho além. Aliás, hoje é meu aniversário. É, hoje é meu aniversário. Não, vai, vai. E foi engraçado que quando o Cid me convidou para essa mesa, a minha secretária falou assim, mas é dia do seu aniversário, mas é um dia com o outro qualquer, eu trabalho do mesmo jeito, eu acordo do mesmo jeito. E eu acho que no final do dia a gente participar de uma coisa que a gente gosta de fazer, de certo modo, é gratificante. Mas assim, me faz sentir bem que eu estou chegando em casa e sei que o salário que vocês me pagam está sendo bem pago. Então isso aí é a conta que no final do dia é importante. Mas tem uma coisa muito importante. Talvez poucos se lembrem como a gente era há 30 anos atrás. E talvez muito poucos se lembrem como nós éramos há 30 anos atrás. E eu posso falar de 30 anos atrás. Pós-graduação, ela vem, é claro, somos um país jovem. Se a gente for pegar a universidade mais antiga, a universidade de Bolonha, eu preciso dar para comparar com a nossa história, porque é mais antiga do que o próprio país. A nossa maturação, ela é tardia, mas nem por isso tira a importância do trabalho que tem sido realizado. É claro, ninguém concorda com tudo, nem todos aceitam alguns caminhos que são colocados, mas nós temos que sempre olhar para a frente. Mas nunca esquecer de olhar para o retrovisor de onde a gente vem. Como era? Quando o Sidney encaminhou o título dessa mesa redonda, que eu não vou chamar de mesa redonda, porque na verdade eu não queria que eu ia começar um bate-papo, os desafios. Quando eu estava, e ontem eu acho que eu falei isso, eu era pedra e eu queria vidraça. E essa mudança faz com que a gente mude, às vezes, a forma de interpretar e perceber algumas coisas. As críticas, é claro, elas são sempre construtivas, desde que construtivas, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Mas, eu vejo hoje, e eu falei para ele assim, que para mim o maior gargalo da nossa pós-graduação, e aqui eu vou tirar a pós-graduação, porque para mim é educação. Não existe essa separação de dizer que mestrado e doutorado difere da graduação. É uma continuidade. E eu costumo brincar que vocês não têm ideia qual que, para mim, é o certificado mais difícil. Alguém tem ideia qual que é o certificado mais difícil que todos nós obtivemos na vida? Alfabetização. Até aí, a gente era um bando de analfabeto, que não sabia de um talé com o crepe. A gente rompe a primeira barreira quando a gente agora começa a ingressar no mundo, que a gente não só interage com esse mundo fisicamente, mas a gente começa a interagir com ele também de outra forma. que é a forma que, querendo ou não, é a mais ampla. Que é a leitura. Você poder viajar sem sair do lugar. Você poder aprender coisas sem ter feito. Então, esse é o nosso primeiro paradigma, quando a gente realmente adquire essa habilidade. A pós-graduação nada mais é do que a continuação. E, às vezes, eu falo de uma forma que as pessoas falam assim, mas, poxa, você está sendo meio duro. A pós-graduação vai para todos. Muitas pessoas, elas, não que elas não são capazes, mas, o que elas desejam fazer, talvez a pós-graduação para elas vai adicionar muito pouco. Eu não sou uma delas. Eu, assim, se... Eu costumo falar que se eu puder aprender até o último dia de vida, eu vou morrer feliz. E todos já aprendem uma coisa. E eu acho que essa é a grande diferença. não só aprender, mas também ter a capacidade de passar para frente o que a gente aprende. E acho que... Aqui nós temos o Sidney, que acabou de ser homenageado pela turma, e uma das coisas mais bonitas faladas foi não só buscar fazer o melhor, mas também passar o melhor. Ensinar o melhor. Mudar de forma melhor. A pós-graduação do Estado do Espírito Santo, ela é um ser vivo em evolução. Se vocês pegarem a evolução do número de programas de pós-graduação no Estado dos últimos 10 anos para cá, eu não estou indo nem a 20, não. Estou indo a 10 anos. Cresceu assustadoramente. Infelizmente, e aí eu vejo o meu primeiro gargalo, da mesma forma como o número de programas aumentou, infelizmente, o destaque e a garantia de aporte financeiro do governo federal para esses programas ele vem sendo diminuído. Eu vou fazer uma separação muito clara, porque muitas vezes as pessoas não entendem e acham que é só Estado do Espírito Santo. Mas todos os programas, principalmente em pós-graduação, eles são feitos em uma base onde o Estado entra com o volume X e o governo federal normalmente com 2X. Essa é a razão que tem que existir. É um protocolo chamado Carta de Salvador, onde cada um de nós, para cada real que o Estado do Espírito Santo coloca, o governo federal teria que colocar 2 reais, então nós teríamos 3 ao final. Educação não é prioridade do governo federal. Não foi no governo Lula, não foi no governo Dilma, não foi no governo dos anteriores de Fernando Henrique, nunca foi. E, no que eu não estou falando de posição turístico-partidária, eu estou dizendo o seguinte, educação não é a bandeira desse de Paris. Isso é muito claro. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu falo e eu vejo isso acontecendo, o nosso Estado tem mudado. O nosso Estado tem buscado algumas coisas que nós talvez consigamos perceber daqui a 5, 10 anos. As mudanças, gente, elas não podem ser e elas nunca serão radicais. Mudança radical leva à extinção. As mudanças, elas têm que ser, infelizmente elas têm que ser lenta, mas elas estão acontecendo. E por que eu falo isso? Apesar desses descasos, e aí o descaso ontem ficou bem claro, não sei se vocês acompanham as notícias, onde a interrupção do fornecimento de passaporte, a primeira medida foi, vamos tirar 107 milhões de educação e vamos tampar para passaporte. Espera lá. Talvez é o único problema que você não pode encher. Talvez o único, não. Acho que saúde também, saúde, educação e segurança, são três coisas, é o tripé da sociedade. Mas a educação, é inconcebível que um governante pense em mudar. E não pense que apenas o que está lá. Anteriores já fizeram isso. Há dois anos atrás, nós tivemos com 45% de verbo. Então, é a partidária. Mas, qual que é o grande diferencial? Não é o governo. Somos nós que não damos valor à educação. Somos nós que não damos valor à educação continuada. E quando eu falo nós, é a nossa população. Nós temos heróis? Temos. O jogador de futebol. E o nosso cientista? O nosso pesquisador? E o nosso professor que nos alfabetizou? Essa questão é uma questão muito importante. Porque isso reflete em todos os problemas que nós vamos ter ao longo dessa caminhada na evolução da educação. Na evolução que eu falo do processo de educação, onde você vai ganhando títulos e conhecimento e vai cada vez mais especializando. Eu falo no nome do governo, mas eu não sou político. Eu não sou filhado a partido. Então, eu posso falar mal de quem eu quiser e posso falar bem de quem eu quiser. porque eu não tenho vínculo nenhum com ninguém. Eu tenho vínculo com pesquisa. E eu só aceitei esse desafio porque eu acreditava que eu podia fazer alguma coisa diferente. Foi esse o... A única razão pela qual eu fiz isso. Na verdade, hoje, eu acho que eu perco em termos de carreira porque quando você sai do laboratório você tem uma diminuição na sua produção. mas eu acho que todo mundo tinha que experimentar um pouquinho disso para poder contribuir um pouco e tentar entender como que as coisas são. Estado Espírito Santo, e aí eu falo agora em nome da FAPS. Eu costumo dizer nas reuniões que cada real colocado dentro da FAPS é um notícia boa no jornal. Estamos em uma instituição pequena voltada para o fomento da capacitação. No caso, começa desde o PIC Júnior, que é o programa de iniciação científica voltado para alunos da rede estadual municipal. Iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-docs, professores visitantes, iniciação de doutores, pesquisadores fechados. E, ao longo de toda a história da sua criação, a FAPS, ela vem, a cada dia, se aprimorando. Ano passado, pela primeira vez, e aí, como fruto de uma crise que abateu o país inteiro, nós tivemos uma redução de 30% no nosso orçamento. Mas a redução, ela foi linear, foi para todo mundo. E por quê? Porque o Estado queria garantir que tudo continuaria sendo pago. É uma questão de gestão. A gente tem que entender, apesar de não concordar. Mas, por outro lado, nós tivemos um apoio muito grande quando nós falamos, olha, nós temos um programa de bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, o PIVIC, o Profix, que nós temos que manter. E o Estado falou, não, isso aí está garantindo o nosso mesmo. Preporta de outras coisas. Então, a gestão fala, eu vou tirar de de venda, infelizmente, eu vou tirar de viagens técnicas, infelizmente, mas eu estou garantindo a formação. Eu estou garantindo a execução do projeto. O ano passado foi um ano muito ruim para a gente, porque quando o governo federal cortou essas bolsas, nós chegamos a falar onde pudemos, esse ano, pela primeira vez, oferecer bolsa de mestrado e doutorado. E isso tem, de uma forma, me corroído por dentro, porque a gente tem que encontrar uma saída. Nós encontramos uma saída. Brigando com o pessoal na capa, ficamos para cima deles, apresentando um plano de trabalho, mostrando que o Estado, apesar de pequeno, e aí a gente tem que ter orgulho de ser caprichado, apesar de eu ter nascido em Minas, minha família toda daqui corre sal, Congo e lodo de mangue na vez, apesar de não parecer, mas eu sou daqui também. É minha segunda casa, desde sempre. e sou da prainha em Vila Velha, então eu tenho raiz aqui. E a gente vem mostrando que nós temos que arrumar outra saída e nós estamos para cima. E mostramos que a gente executou tudo que eles tinham feito para o Estado, prestou a contratação de todo mundo, mostrou o que estava fazendo, eles toparam fazer um plano de trabalho novo com eles. E aí eu vou chegar no lugar galo. e nós falamos, olha, a gente tem que comer no número de bolsa. Eu tenho hoje um número infinito de bolsa, eu tenho um número crescente de programas e eu tenho que fazer. Eles toparam. Eu estava rindo de orelha a orelha. Eu fui demandado numa reunião do nosso conselho e eu não podia contar. Então assim, eu já pensei que é uma coisa mais ridícula nessa que você está sendo um de seguro e pode soltar a risa. E todo mundo falando, eles olhavam assim, mas você está com o sorriso preso. Eu falei, então não, eu estou na impressão de vocês. Eu já sei que teve notícia boa por ele. E tinha. Dez dias atrás nós recebemos, a gente soltou o programa essa semana. Eu falei que na semana do meu aniversário eu queria soltar algum pacote de bondade, né? Nós vamos soltar quatro na semana que vem, mas o que eu queria eu não consegui totalmente ainda. Nós vamos soltar o programa para a CAP 2017 com uma quantidade com uma quantidade muito boa de bolsa de doutorado e mestrado. E esse é o primeiro programa do Brasil de mestrado e doutorado que a gente ia conseguir botar um plano de trabalho com um edital inteligente que é o edital da CAPES. Foi acordado com a presidência da CAPES e eles toparam para fazer. Só que como a LOA que é a lei do orçamento da União não foi aprovada ainda nós vamos ter que aguardar até agosto e eu tenho um defeito que talvez seja uma qualidade ansiedade eu fico agoniado eu não consigo esperar. Então nós estamos tentando fazer um outro acordo onde a gente entra porque o nosso dinheiro já está depositado em conta. Nós vamos tentar fazer isso para poder sair desse gargalo que é o gargalo financeiro. Questão de bolsa nós estamos com essa restrição da CAPES mas em compensação nós estamos lançando na semana que vem quatro editais de pesquisa. Primeiro projeto que é para quem nunca teve projeto financiado pela CAPES um dinheiro bom tanto para nível de mestrado quanto doutorado então fiquem atentos acho que os primeiros projetos é muito importante começar até dez anos de doutorado. Um projeto que é o edital universal que é o que a gente chama do feijão com arroz de quem faz pesquisa é aquele que garante a manutenção das atividades normais do seu laboratório do seu centro de pesquisa da sua área de atuação. Um programa chamado PRONEM que é Núcleo G de Núcleos Emergentes eu acho que vocês têm que fazer isso acho que em rede eu acho que tem o nome de vocês vocês têm que aplicar para isso. E um que é um pouquinho mais elevado que é chamado de PRONEMX esse já ele precisa de mais tempo de casa mais tempo de rua é um programa um pouco mais diferencial vocês vão chegar lá mas agora não é a hora de vocês é lindo mas o PRONEM tem a cara de vocês isso é uma parte porque não adianta dar bolsa se a gente não dá dinheiro de pesquisa por isso que era o meu pacote de bondade a gente ia dar as duas coisas mas a reunião que a gente teve essa semana nós resolvemos pagar para ver a gente está fazendo uma consulta agora à procuradoria e nós vamos para cima para ver se a gente pode botar o nosso dinheiro antes porque também tem aquela coisa querer não é poder a gente às vezes quer e não pode porque existem restrições que são restrições legais que se a gente fizer depois a gente pode ser mal interpretado e aí complica um pouco a vida da gente essa é a primeira dificuldade que eu vi hoje no Brasil é a questão financeira mas tudo passa tudo passou se você olhar eu sempre eu sempre volto para a história mundial nós estamos vivendo hoje outros países já viveram ninguém cresce se não passar períodos de dor nós estamos enfrentando o nosso quinhão tá acho que a gente vai sair muito melhor e como Estado aí eu posso falar nós vamos sair melhor ainda e nós vamos sair melhor ainda porque a gente está organizado a gente tem um grupo bom de trabalho e a gente aprendeu a trabalhar não como competidor interno e eu falei isso ontem pra mim é um orgulho ver IFES e UFES que na verdade são instituições irmãs né do sistema federal trabalhando em conjunto eu tenho tentado fazer isso com todas as instituições que a gente tem no Estado o que eu posso fazer é trabalhem junto todos juntos é muito mais difícil da gente perder a gente ganha isso então a instituição ela vai crescer e ela vai se beneficiar disso o IFES tá ele tem uma característica importante porque foi a rápida ascensão dele pra um patamar que até então já não era muito pensado e ocuparam e vocês fizeram e isso é muito importante isso dá credibilidade ontem quando eu falei com o professor Dênio e o professor Cigene eu conhecia de nome mas o professor Dênio eu conhecia bastante assim como eu conheço bastante o professor Tamori o professor Mascol são pessoas que estão direto conosco né em 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 demandas em debates em pedidos e então assim eu não tinha mais contato com eles mas o que eu falei com o professor Dênio é é verdade eu fico muito feliz de estar aqui e ver a coisa acontecer o nosso segundo desafio ele não é financeiro ele não é estrutural ele é na verdade uma mudança na forma de como a pós-graduação ela tem que agir muitas vezes nós pensamos que a pós-graduação é algo instante aonde eu chego o Rodrigo chegou aqui eu venho assisto faço meus créditos no meu caso faço meus experimentos trabalho com os meus pacientes trabalho com a minha doença predileta se alguém tem doença predileta eu tenho uma né e cresço aprendo mas o que eu deixo para a sociedade? o que eu deixo para a sociedade? o que a sociedade aprende com tudo aquilo que eu fiz? então o grande problema da pós-graduação e aí vocês vão entender porque eu estou falando isso é a nossa baixa interface com a população a gente entra começa a ver o mundo de uma forma diferente começa a ganhar conhecimento só que você esquece você também está ligado a esse mundo isso é diferente por que eu estou falando isso? no Brasil dentro das fundações de apoio à pesquisa de amparo à pesquisa existe um que é fora da curva chamado FAPESC o orçamento da FAPESC é 1 bilhão por ano eles têm em caixa mais de 3 bilhões em um fundo que eles não tiram dinheiro do fundo eles usam o rendimento né e aqui o povo dá uma demanda faz uma conta rapidinha pode 1% por mês vê quanto é que dá no ano tá o nosso orçamento na FAPES é de 28 milhões por ano mas per capita nós estamos batendo igual tá então não está ruim per capita nós estamos vendo qual foi a diferença como eu estou falando a diferença da interface com a população se você perguntar para um paulista o que é a FAPESC a maioria sabe te responder o que é se você perguntar para um capixaba o que é a FAPESC se você perguntar onde é que é o IFES hã? onde é que é o IFES ninguém sabe é a falta de interface mesmo eu estou falando da população como um todo e por que que isso é importante? porque quando o governo que passaram a lei permitia esse corte de 30% dentro dos fundos e claro toda fundação vive de um fundo sem essa tecnologia quando foi pegar esse dinheiro da FAPESC não foi o dirigente da FAPESC que falou que não podia foi a população do estado que se o governador tivesse cortado 30% a população botava fogo nele quiseram eu ter esse apoio quiseram eu que as pessoas soubessem o que nós fazemos quando nós entramos em uma pós-graduação essa pra mim talvez seja a maior dificuldade o maior desafio que a pós-graduação precisa enfrentar nos próximos anos quando a gente fala de pós-graduação e a gente fala de conhecimento a gente pensa muito em formação pessoal mas essa capacitação que a gente recebe esse treinamento especializado essa visão diferenciada que a gente passa por das coisas e do mundo elas não significam nada se a gente guardar pra gente a pós-graduação ela tem que transcender os limites da salva ela tem que ganhar e na educação isso é mais importante ainda ontem nós tivemos algumas citações aqui de por que que eu estou fazendo o que eu faço hoje quando falaram ah, porque é um professor que falou pra mim um professor diferenciado que eu tinha um professor que me levou a pensar de maneira diferente se eu contar pra vocês a minha história que eu fiz em imunologia porque eu briguei com uma professora de imunologia e ele falou que me reprovou eu falei você não vai me reprovar e eu comecei a estudar de tal forma que eu me apaixonei pela disciplina e no final do semestre ele não conseguiu me reprovar e fazer uma escoma porque eu li tudo e mais alguma coisa primeiro foi um desafio e segundo eu te agradeço por ter me desafiado então ele de uma forma me moldou não seja da forma mais correta que a gente não precisa desafiar ninguém mas o desafio é o desafio que a gente tem que enfrentar a pós-graduação ela infelizmente na evolução ela não assentava é isso que a gente não pode permitir dentro do estado eu vejo que nós ainda temos espaço para crescer um pouco mais no número de cursos mas eu acho que esse momento também não é de crescer mas de aprimorar não adianta ter 150 cursos de pós-graduação todos eles nível 3 a minha briga e esse é meu projeto o dia que eu completar isso eu estou pronto para sair da facs na verdade hoje o estado do espírito santo ele tem a base da pirâmide da pós-graduação é muito larga cursos conceito nota 3 nós temos um número pequeno de cursos nota 4 e nós temos 7 não é conta de mentiroso não 7 nota 5 eu tenho um programa que eu desenhei que é essa é a minha criança que é um programa de aceleração de pós-graduações de excelência onde nós vamos tentar jogar duas para nível 6 e aumentar a base de 5 pode parecer um passo pequeno mas é gigante nós não temos nenhum nível 6 e aí como que a gente compete com as demais unidades da federação se a nossa pós-graduação ainda não tem um nível de excelência é difícil competir quanto mais elevado for o nível das nossas mais fácil fica e aí que a gente tem que começar a trabalhar junto eu tenho algumas algumas vezes eu falo algumas coisas e as pessoas me interpretam de uma forma assim poxa mas você está sendo radical não eu prefiro condensar duas e formar uma forte do que ter um monte de gravetinho um monte de graveto junto é forte o graveto sozinho é fraco e as pessoas falam assim mas você não acha que tem que pegar e fazer todas claro que tem que fazer todas mas como gestor a gente tem que pensar eu tenho dinheiro para um pouco então eu tenho que juntar e transformar o máximo que eu puder até elas que eu consigo transformar e depois a gente puxa o resto porque uma coisa que acontece no momento que você tira uma da inércia dez começam a perceber então no dia que eu jogar duas para o nível seis um monte de vai querer de nível cinco vão querer também conseguir e é competitivo não é de indicação porque o trabalho sempre baseado em mérito quem tem quem está fazendo por exemplo às vezes você tem um curso que tem todo o mérito e as pessoas não estão olhando para ele porque a gente não atrai não nós temos que ver números nós temos que ver quantas quantas teses né professor o professor está defendendo quantas teses defendidas já tem quantos trabalhos publicados qual a capilaridade dos alunos que receberam e onde eles estão é isso que a gente tem que levar então essa é a missão que é o terceiro desafio é melhorar a nossa qualidade é claro isso é sonho mas a gente vive de sonho a gente corre atrás dele então uma das coisas que foi me prometida pelo governador que ano que vem a gente solta esse programa então ano que vem dentro do orçamento nosso a gente já tem o dinheiro para isso não é um programa barato porque envolve muita coisa como é que eu posso melhorar o nível de uma pós-graduação se eu não estou dando um recurso para ele comprar equipamento se eu não estou garantindo para eles que eles possam mandar professores receber professores de outras instituições intercâmbio internacionalização garantir bolsa uma coisa que parece bobagem manutenção de equipamento tá e outra coisa que eu estabeleci também um corte para o que a gente chama de programas experimentais e não experimentais porque antes como você cortava tudo único ficava difícil para os não experimentais competirem com os experimentais então você tem que criar extratos grupos para que cada um possa competir com o seu semelhante não dá para competir áreas diferentes porque são critérios diferentes então isso é o meu plano o nosso desafio é enfrentar essa tempestade sonhando aí que a gente pode chegar lá trabalhando como se amanhã entendeu amanhã é outro dia vou remar hoje o mais difícil foi ontem passei por ele amanhã tá tranquilo então cada dia a gente fica melhor na universidade a gente passa muito por isso a gente percebe que a gente podia estar muito mais além mas infelizmente algumas decisões às vezes elas não são pensadas em prol do técnico em prol do médico em prol do gol do objetivo e às vezes as atividades as ações são muito difusas e isso enfraquece eu costumo dizer na FAPS que eu prefiro dar cinco projetos bons do que cinquenta pequenininhos que não vai levar ao lugar nenhum por que isso eu jogo cinco na excelência e eu abro um vácuo que puxa mais quinze a competitividade então pra mim esses são os três desafios que nós precisamos enfrentar o financeiro que não depende só de um da gente o a descaracterização né dessa torre de marquinha que as pessoas falam que o mundo acadêmico nós temos que falar com a população nós temos que interagir nós temos que mostrar o que a gente faz e por que é importante o que a gente faz e por último nós temos que investir garantir a qualidade eu tenho certeza que o professor Sidney como já foi eu estou falando muito dele por causa da coordenação desse simpósio ele não faz mais ou menos ele se empenha pra fazer bem e se no final do dia a gente não conseguiu fazer bem fez mais ou menos nós tentamos fazer bem e nem sempre a gente ganha mas o importante é pra onde a gente mira se a gente acertou um pouco mais embaixo tá valendo a próxima vez a gente fica mais pra cima ainda pra botar onde a gente quer eu espero que no próximo a gente possa vir aqui e na abertura ou a mim ou a quem estiver representando a instituição e fala assim obrigado a FAPS por ter dado mais bolsas desse ano obrigado a FAPS por ter ajudado mais ainda na organização porque o que a gente queria era que a gente tivesse mais recursos pra você ter ideia a gente fez o nosso orçamento e o orçamento tava igualzinho pro ano passado a gente tava rindo né e cortaram 30% você tem que morder a faca e ir pra cima não tem jeito não tem que chorar tem que encontrar caminhos mas tem um monte de coisas que estão pra acontecer uma delas e aí é só pra lançar eu sei que eu vou começar a apanhar agora então já pra começar a briga nós estamos trabalhando muito com a questão do profissionalizante mestrado profissional a parceria entre instituições de ensino e pesquisa e o setor produtivo nós alinhavamos o projeto com a Celor Vital que ela pretende pegar 5 alunos de mestrado 5 de doutorado colocar dentro da empresa pra poder resolver problemas e ao final contratar pelo menos 2 desses indivíduos mas podendo contratar mais eu acho que se eles vão levar 10 alunos pra dentro da empresa treinar os alunos mostrar os problemas eles são loucos de deixar que a concorrência pegue mas cada um sabe o seu né se eles estão falando e vão contratar pelo menos 2 está ótimo estamos fazendo isso com outras parcerias também estamos buscando outras saídas né essa semana eu tive uma uma visão assim eu li um rodapé de jornal que é muito importante e descobri que a ANP tem uma quantidade enorme de dinheiro que eles tem que gastar com pesquisa então nós vamos botar o imbornal o chapéu eu vou levar uma cartola daquelas que estipam assim ó e vou passar o meu chapéu se eles jogarem alguma coisa dentro se eles jogarem alguma coisa eu boto o fundo mais embaixo e peço botar mais e isso tem sido o nosso foco a questão eu sei que eles vão me bater nisso de número de bolsas infelizmente a gente não pode dar o que a gente gostaria nós temos alguns critérios mas eu vou deixar eles me bater eu queria agradecer mais uma vez o convite é muito bom a gente ver eventos como esse acontecendo eu acho que isso aqui é parte do processo de mudança e tenho orgulho de morar no Espírito Santo porque a gente está se vindo de exemplo para muita coisa do país hoje eu recebi uma mensagem dentro do grupo do governo que o ministro visitou a Escola Viva e saio daqui dizendo que esse modelo tem que ser expandido para o resto do mundo para o resto do Brasil porque é a forma de você mudar a juventude é claro pode ser um discurso político mas quem conhece o projeto que a gente já teve a oportunidade de ver é um conceito diferente e a gente está fazendo muito conceito diferente dentro do Estado e só para jogar um pouquinho de confete talvez em cima da FAPS nós recebemos recentemente a visita do Conselho Britânico e o Conselho Britânico no Brasil ele trabalhava com duas fundações e era a FAPESP obviamente quem ainda trabalha com a FAPESP só doido um milhão em caixa e com Santa Catarina e a FAPS é a terceira que eles elencaram consideram as três melhores fundações do Brasil então assim isso para a gente é muito importante é reconhecimento do trabalho a gente sabe que não está bom todo dia a gente fala que não está bom a gente briga e a gente está tentando melhorar alguns de vocês sabem das notícias algumas coisas mudaram a gente tem reforçado alguns termos de autor de compromisso de bolsista por nosso é uma demanda não só nossa é dinheiro público nós somos cobrados também pelos TCs da vida TCU, TCE e outros e isso faz com que o recurso que não é usado seja recolocado no caixa e a gente possa usar para outras pessoas e com isso a gente garante a utilização mais eficaz do recurso a equipe é uma equipe maravilhosa pode ter um lugar excelente para trabalhar todo mundo faz aí dentro o máximo que pode para que no final do dia a gente cumpra a nossa missão que é apoiar não só a pesquisa mas também a formação de capacitação de recursos humanos no Estado do Espírito Santo quando a economia melhorar nós vamos precisar de gente capacitada e a gente entende que é só assim que a gente vai poder suplantar algumas deficiências que nós ainda temos e a gente conta com vocês querendo ou não vocês são a pedra que a gente a pedra bruta que vem para o programa e é lapidada muitas já chegam aqui brilhando mas muitas chegam aqui e saem brilhando muito mais do que imaginavam que elas poderiam brilhar eu queria mais uma vez agradecer o convite e nos colocar à disposição de vocês do que a gente puder fazer né creia tudo o possível e não bate muito em mim agora não muito obrigado então parabéns para você vamos ouvir agora as palavras da da Aleide Aleide é boa tarde ainda ou boa noite boa tarde nossa professora Maria Aleide de Semunes professor Cid mais uma vez obrigada pelo convite parabéns pelo evento a organização você na coordenação geral e eu não convido tanto com você mas assim cada vez mais eu percebo uma característica sua que é a vontade né a vontade o desejo o empenho e eu acho isso de fato admirável pulsa isso parabéns mesmo mobilizou muito lá no Seu Munes foi um evento um evento que cumpre a proposta eu acho que é da nossa área de ensino que é estabelecer essa ponte entre graduação educação básica e pós-graduação então nós tivemos aqui alunos da graduação do Seu Munes que vieram não sei se estão por aqui ainda os alunos na pós-graduação ali ó enfim e mostra a necessidade de eventos como esse e é isso daí que a gente tem que partir professor Rodrigo prazer também sou daquela região da prainha e agora entregando minha idade na minha infância eu estava bom ali era uma praia ali era uma praia a gente ia para a praia ali né quem olha e vê aquilo virou a terra e quando você fala do histórico da pós-graduação aqui no estado eu vivi isso também porque eu fiz graduação sou professora de história fiz graduação mestrado doutorado especialização mestrado doutorado trabalhei de professora substituta e professora da UFSS então minha formação toda na UFSS eu vivi exatamente esse crescimento da pós-graduação nós tínhamos na área de humanas nós tínhamos só o mestrado em educação na época que era o primeiro a história a gente sonhava né e isso não sou tão velha assim porque eu não tenho tanto tempo enfim bom o CEUNIS que é o centro universitário novos do estado de instituição ele foi criado em 2005 dentro daquele projeto de expansão e interiorização depois veio o REUNE em 2007 também que aí houve outro movimento de crescimento e aí vieram vagas surgiram os cursos de licenciatura e foi formado o departamento do qual eu faço parte que é o departamento de educação e ciências humanas temos aqui estou vendo duas professoras a Marcia Beth acho que quem está mais de Sandra não é Sandra Ana Gil enfim está vendo como o CEUNIS veio em peso e os alunos ali todo da pós ali no finalzinho enfim enquanto o departamento foi criado ele veio com essa missão de criar um curso de pós-graduação em educação só que isso para nós não era factível porque nós éramos um grupo de professores muito heterogêneo com formação diversa tínhamos doutores em educação doutores em ciências biológicas doutores em física enfim e quando a área de ensino em 2011 ela se amplia a gente vê aí uma oportunidade que era exatamente um mestrado na área de ensino da educação básica que poderia agregar esses profissionais com formação diferente mas com o mesmo objetivo que era pensar atuar pesquisar na educação básica então mandamos a nossa proposta 2013 e 2014 a primeira turma agora vamos para a quarta turma temos 53 defesas e 83 alunos matriculados no programa duas linhas de pesquisa uma linha de pesquisa que é ensino de ciências e matemática e a outra que é ensino política e sociedade enfim os desafios que é o que o Silvio aponta nós estamos numa região eu sou daqui de Palavé e quando fui para São Mateus é impressionante como parece tão perto mas como você encontra uma sociedade com características culturais políticas econômicas assim completamente diferente então ir para São Mateus foi uma aprendizagem porque é ir com necessidade outras também como o Sidney já falou aqui é uma região extremamente carente rodeada por outros municípios também principalmente em relação a formação de professores e o nosso mestrado ele tem assim uma característica os nossos alunos vêm dos locais mais diversos possíveis tem desde o subestado de Cachoeiro até Pedro Canário Vila Valério Vila Pavão que tem acho que o Ronaldo que está aqui ali tem Bahia o sul da Bahia a gente recebe Minas Gerais enfim então tem esse caráter diversificado também de origens em relação a atuação a grande maioria já são professores da educação básica já atuam já estão em sala de aula e muitos são recém-formados que concluíram a licenciatura no CEMUNES e já ingressam no mestrado então o mestrado tem essa coisa interessante também que ele dá oportunidade de continuidade de estudo para esse recém-saído e também os professores para a formação em relação aos desafios o que eu vejo esses professores que vêm os professores do estado do Espírito Santo eles não tem licença para estudo não existe licença então a maioria vem como eles se organizam acumulam aula em três dias da semana colocam substitutos enfim se organizam viajam para estudar então é um gasto com isso com essa mudança e ainda há um impeditivo da bolsa de acumulo não pode ter salário não pode ter que é geral que é digamos assim um problema nosso mesmo ali e os alunos enfim da graduação mas tem sido uma oportunidade muito interessante porque a gente convive com uma diversidade de experiências pessoas que atuam nas mais diferentes localidades de áreas do conhecimento de diferentes então professores de português de história de física de química então a gente está aprendendo a fazer uma coisa que a gente fala muito mas que eu acho que é um desafio para a gente que é trabalhar de maneira interdisciplinar isso é a tão propagada inter transdisciplinaridade como diz mas que na prática isso não é algo conquistado pelo menos para mim eu estou aprendendo a fazer isso não é não é uma coisa trivial que parece uma coisa tão lugar comum que isso já virou tão jargão tão nos textos acadêmicos mas na prática eu acho que isso é um desafio para a gente trabalhar de fato o que o documento da área de ensino fala essa articulação entre o saber pedagógico entre o conhecimento pedagógico e os saberes específicos de cada área então essa aproximação enfim não é tão fácil assim e a gente nesse ano o nosso processo seletivo já sai em agosto já deve abrir para o próximo ano enfim somos hoje 23 professores se não me engano temos 3 postdocs conseguimos 3 bolsas de postdocs 23 professores entre professores permanentes e colaboradores de diferentes departamentos departamentos de educação e ciências humanas o DCN que é ciências naturais o DECAB ciências agrárias e biológica e o departamento de matemática aplicado então é isso eu acho que não vou fazer uma provocação uma pergunta mas a gente pensar um pouco dessa condição do professor da formação do professor eu não sei em números do Espírito Santo mas no Sudeste só 2% dos professores da educação básica tem mestrado só 2% e 0,3% tem doutorado então a gente vê que é um território para a gente avançar de formação e de uma formação de um mestrado em ensino que é exatamente ligado à prática do sujeito não é formando para sair dali da minha época que eu fiz mestrado a secretária de educação falou você vai fazer mestrado doutorado e vai embora vai ser mais professora da educação básica mas essa não é mais a realidade a gente pensa alguns mestrados em ensino hoje não é para exatamente capacitar as pessoas que estão lá a partir de experiências de necessidades da prática daquele sujeito ali na atuação dele então acho que o nosso desafio é esse o outro desafio que acho que o Sidney já cumpriu brilhantemente foi promover esse espaço espero sinceramente Sidney que a gente alegre São Mateus Zifes possa como o Rodrigo já falou também não adianta a gente tem que unir forças tem que trabalhar coletivamente para que a gente possa organizar outros eventos como esse de porte mais importante a área de ensino é uma área que precisa se constituir de construir uma identidade para ela porque a gente está ainda se constituindo como área enfim é isso não vou me alongar muito para a gente poder conversar um pouco ainda boa tarde a todos obrigada muito obrigado pois é vou tentar fazer aqui um entrelaçamento eu vou eu vou permitir eu vou só botar aqui quatro slides para não pode ser aqui mesmo é só para ver a ideia foi então é que olha só eu vim para vocês entenderem um pouco que eu vou falar eu vim da minha formação é da UFRJ lá da higiene química e depois da química fiz COP a COP o meu mestrado doutorado foi com a empresa com a indústria eu nunca nunca tive um estudo teórico na minha vida assim eu ficava São Paulo São Paulo Salvador Camassari e voltava para o Rio estudava a otimização de um processo era muita matemática depois que eu virei humano mas era muita matemática a gente fez uma otimização fiz o cara lá ganhar muito dinheiro na indústria de detergente lá de detergente de escoamento do LAB ao que o sulfonato linear ou linear ao que o sulfonato e ao que o alquil sulfonato enfim Lais e LAB e aí a gente fazia a otimização do negócio lá com os catalisadores alguns brasileiros alguns não brasileiros e trabalhei um bom tempo nisso então essa coisa do diálogo com o mundo do trabalho isso sempre foi muito importante para mim quando eu fiquei um tempo na Fiocruz eu via que essa importância da interdisciplinaridade e criar a rede era muito importante a Fiocruz ela me abriu muitos olhos nessas questões quando eu vim para o Espírito Santo me deparei com alguns dados como por exemplo em 2008 quando eu vim para cá final de 2008 eu vim para cá a gente tinha 3 mil um pouquinho menos 3 mil mestres em todo o estado e menos que mil doutores em todo o estado isso em 2008 hoje está um pouquinho maior isso acho que esse número dobrou aí nós resolvemos eu criei o Propec lá e trabalhei um bom tempo num carro público lá mas a Fiocruz também me abriu muitos olhos depois comecei a interagir lá com Portugal conheci um pouco a Unesco via esses debates esses desafios porque muita educação que a gente tem aqui hoje é decorrência da OCDE e da Unesco e a gente infelizmente a gente é país subdesenvolvido a gente passa por essa questão né e aí quando eu vim para cá a gente começou a ver nesses nove anos que eu estou aqui a gente tem essas questões como a Unesco passa por exemplo a outra essa aqui as diretrizes curriculares nacionais que é uma coisa que ainda dificilmente isso vai chegar na escola é um desafio para chegar na escola né isso que está escrito e pode passar outra e o PNE o PNE o PNE o PNE o Plano Nacional da Educação precisa ser cumprido em tese até 2024 com essas reformas aí acredito que dificilmente vai atender isso e novamente a gente vai cair lá no relatório da Unesco e da ONU em relação àquele mesmo relatório que saiu ano passado lá dos 164 países que estão lá naquela lista a gente avançou muitas coisas mas muitas coisas a gente precisava fechar quando a gente fala de pós-graduação na minha opinião quando a gente montou aquilo do CIMAC eu lutei para a gente tentar ver se a gente criava o mínimo possível de pontuação lá com o nível lá com o pessoal da CAPES lá para a gente tentar o mínimo de pontuação para a gente brigar pelo menos pelo 4 como você mesmo falou Rodrigo e você vai ver isso lá vocês do CIMAC lá essa coisa de sair do 3 para o 4 é uma coisa que parece é igual passar no vestibular você pensa que é uma coisa quando cai lá e é pior mas ainda manter lá no negócio não é isso? é uma sensação meio esquisita e aí a ideia era que a gente tentasse trabalhar criar todas as condições para que a gente pudesse brigar para o quarto nós criamos duas revistas as duas revistas hoje estão no Qualis uma revista eu sou editor que é a revista DST inclusive no filetezinho que tem dentro da coisa tem as duas revistas a outra é da professora Sandra que é editora eu ajudei a criar as duas revistas deixei com a Sandra junto a Dora e o Alex para tratar da sala de aula e foco que são artigos menores um primeiro artigo para induzir e essa DST eu trabalhei para o sentido de colocar ela hoje ela é B1 no ensino e está em sete quadres atualmente distribuída lá do da CAPES pelo menos no quadre de 2015 está saindo agora porque está rolando agora a avaliação do Qualis não sei quando vai ser quando mudou para o quadriênio e as regras também foram puxadas nas avaliações que eu participei até 2015 o Espírito Santo sempre era colocado de uma forma assim era quando quando se tinha quando era necessário era considerado o Sudeste mas quando se entrava nas avaliações dos dados ele parecia que era do Nordeste mas estava no meio do Sudeste então a gente sempre perde distribuição de bolsa distribuição de verba o Rodrigo deve saber isso que eu estou falando tudo a gente perde tudo a gente perde porque na hora dos dados lá que aparece parece que a gente está lá no meio do Nordeste com os dados de produtividade dados de características regionais mas quando a gente vai lá no Meano e vai considerar a região Sudeste a gente vai perder porque vai brigar contra o Rio de Janeiro São Paulo e Minas Gerais não é isso? aí nessa coisa de virar para o quadriênio outras regras apareceram por exemplo hoje para a gente abrir um doutorado tem que ter conceito quatro no mestrado senão a gente não abre um doutorado essa regra foi criada em março do ano passado ela não existia essa regra essa regra foi criada no meio do caminho aí foi piorou mais ainda tem a questão da internacionalização passa um pouquinho deixa eu ver se está aqui é a internacionalização quando eu fiz meu pós-doc lá em Aveiro eu fui ver como que os países da língua portuguesa estão integrados e Portugal é o líder de tudo e sabe quantas cadeiras ocupa o Brasil praticamente nenhuma eu tive a oportunidade das reuniões que aconteceram lá na Unesco lá em Aveiro inclusive liderado pela Unesco eu fui umas duas ou três na época do pós-doc em 2014 impressionante como que o Brasil não participa dessas coisas impressionante olha Angola faz parte até o Timor Leste faz parte pouquíssimas vagas nas cadeiras do Brasil estava lá presente sabe e nem sei porque talvez falta de articulação enfim e eles tem uma rede incrível com muita verba e ONU e Unesco e tudo envolvido nisso a gente precisa entrar nesse detalhe e talvez essa seja a saída para a internacionalização porque muito poucos da gente falam a língua inglesa a língua inglesa ainda é uma dificuldade principalmente para os programas da área de ciências humanas eu sei disso e isso é um problema sério você fazer uma articulação com o país da língua inglesa primeiro tem um problema cultural que nem sempre às vezes as pessoas conseguem lidar os Estados Unidos por exemplo tem uma linha totalmente diferente talvez o Rodrigo saiba bem isso aí Inglaterra quando a gente tinha lá não é como por exemplo Portugal que tinha toda semana tinha um seminário em língua inglesa e todo mundo falava inglês e era rodada de conversa diz assim a tarde toda começava uma hora terminava seis sete horas da tarde e toda a gente estava lá com um cara que foi convidado eles pagavam a passagem vinha da Escócia vinha da Irlanda eu vi uns três ou quatro dessas rodadas um Roberto Rebellstein que eu vi que foi dos Estados Unidos também foi para lá e fez uma rodada e a gente não tem isso então talvez a saída fosse essa coisa das línguas dos países de língua portuguesa para tentar minimizar o espanhol também é tranquilo eu acho que também a gente deveria tentar maior intercâmbio com a América Latina a gente tem muito o que aprender também a América Latina está sabendo muita coisa fazer essa é uma coisa a questão da capilaridade a gente fez um trabalho mais a outra a outra tem um trabalho que eu vou mostrar não outra mais é a outra depois você a outra depois você volta calma olha aqui isso aqui é um trabalho que a gente fez ao longo dos anos nós temos hoje estamos entrando na oitava turma temos um pouco mais que 110 dissertações já feitas vamos chegar a 160 agora lá para setembro outubro vão ter 160 dissertações aqui tem cada ponto desse aqui são os grupamentos de alunos que a gente teve do nosso programa que está que veio e voltou e está em alguma instituição ou do IF e IFF o pessoal daqui da região vocês estão olhando da Lidiai Moreis ali aquele triângulo ali é Moimirim Moiaçu lá em cima tem GV governador da Baladares GV lá em cima é o sul da Bahia tem Teixeira de Freitas temos quatro cinco ex-alunos e aí tem todo mundo aí que tem dos alunos nós fizemos uma campanha de capilaridade no estado impressionante e isso foi outra coisa que está agora na avaliação quadrenal você tem que mostrar capilaridade né e agora então tem essa coisa do da da internacionalização da capilaridade as dissertações no tempo devido porque você agora tem que seguir certinho essa coisa dos 30 meses mas nem sempre a gente tem recursos e tal agora repare essa coisa das tantas vezes da quantidade de dissertação nós temos alunos por exemplo dessa região aqui que às vezes era professor do estado e aí eles tinham que trabalhar segunda terça e quarta nós organizamos o currículo para ficar quinta e sexta no educimate e eventualmente sábado porque a gente tem aula de campo às vezes aula de campo saindo sexta à noite vamos lá para ver Marataíze por exemplo a gente fica lá no final de semana depois volta para ver as falésias ver os sambaquis enfim trabalhar depois voltar e aí esse aluno ele tem que trabalhar três dias e tem que ainda se deslocar talvez em alguns estados na época quando eu estava ainda ligado à capsa eu via que algum a FAPS realmente Rodrigo tem feito uma coisa excelente em relação aqui em relação ao Espírito Santo isso eu falei para você apesar das minhas reclamações em relação a algumas coisas mas em comparação a várias FAPS que eu conheci e eu tive oportunidade por causa na época que eu estava lidando com a CAPS a gente via que por exemplo na época de 2015 tinha em torno de me lembra mas era em torno de 145 programas de pós-graduação dos quais mais de 75 eram profissionais e um pouquinho menos era acadêmico os acadêmicos ganhavam em média duas bolsas por ano dava um total de quatro bolsas para o mestrado e doutorado acabava sendo isso mesmo e mais o PROAP que aí dava em torno de se tivesse só mestrado dá 16 mil se tiver o doutorado aí dá uns 32 mil até chegar vai depender do conceito até chegar uns 50 mil mas esse professor que está no profissional e que vai fazer um produto educacional depois no final ele tem que se deslocar esse tempo todo até chegar a vitória e ainda às vezes ele tem que dormir no hotel ele tem que ir lá dormir no hotel ficar trabalhar estudar dois dias quinta e sexta depois voltar às vezes ele tem que fazer as contas dele para comprar o livro para ver porque a gente tem que pedir um livro às vezes a gente consegue às vezes essa coisa do eletrônico e tal mas nem sempre a gente consegue não é isso? então aí ele tem que deslocar e a nossa turma ela tem uma característica que 50% da turma se eles são 30 alunos a média 15 alunos não é dessa grande vitória é de fora é desse meão aqui 15 é daqui de fora e 15 está ali naquela região que a gente chama de grande vitória aqui não é isso? entendeu? então esse é um desafio que eu vejo aqui que eu gostaria de dividir aqui com uma coisa com vocês a outra coisa que eu vejo e para terminar essa discussão aqui é a questão dessa coisa de passar do nível 3 para o nível 4 e conseguir o doutorado porque eu pensei assim quando eu comecei quando eu cheguei aqui em 2008 eu coordenei um programa de formação de professores lá com a secretaria da SEDU que era da formação de professores de ciências da natureza até gerou um livro tem muitos aqui que já devem ter visto esse livro e tal nós fizemos em três polos foi lá em Cachoeiro Vitória e lá em Colatina e foram mais ou menos 320 professores e mais uns 40 50 professores me lembra Bet mais ou menos isso de técnico administrativo a gente coordenou fez um trabalho com a SEDU a Bet até na época era da SEDU e aí fizemos um trabalho de formação e aí a gente consegue perceber o desenho do Estado essa coisa que você falou dos 2% é muito claro isso porque a carência é enorme você olha passa na anterior não aquela olha como é que é o desenho dos processos seletivos daqui que a gente tem a gente tem os primeiros processos seletivos tiveram 216 candidatos uma média de 25 vagas mas os últimos 375 326 sabe isso é muita gente que isso demonstra uma demanda quando a gente fez esse curso esse trabalho com a SEDU aí a gente viu o tamanho do outro problema porque a gente tem secretarias de educação e outras secretarias que são próximas que é a secretaria do meio ambiente a secretaria de ciência e tecnologia que alguns municípios tem são 78 municípios não é isso? daquele estado e muitos deles são ocupados por pessoas que às vezes nem pós-graduação tem se ele tiver um mestrado perfeito porque ele já tem uma visão um pouquinho mais ampla já pode fazer alguma coisa a mais se ele tivesse um doutorado poxa aí seria perfeito mesmo porque não precisa ser um doutorado acadêmico pode ser um doutorado profissional como está tendo agora entendeu? agora para a gente aprovar um doutorado hoje a gente vai ter que se unir isso eu não tenho a menor dúvida disso a gente vai ter que se unir no Espírito Santo porque a gente com os institutos federais temos os nossos preconceitos com o instituto federal embora o instituto IFES hoje é considerado entre os 10 mais tops de toda a rede das 40 dos 42 são 42 hoje o instituto IFES está entre os 10 mais topos produtivos porque tem 10 mestrados chefia um mestrado prof. APT que está aqui não foi à toa que foi escolhido a matriz C aqui o prof. APT tem uma produtividade altíssima em relação a isso e muito porque vocês ajudaram isso eu reconheço isso o outro é o IFG e tem mais uns outros o IFISC eu sei que é um outro tem o IFSE enfim mas está entre os 10 mais assim que está pois é hoje o instituto federal do Espírito Santo tem um relatório semelhante a muitas universidades federais não chega uma UFRJ uma USP não mas ele está com uma produtividade virtual agora a gente tem uma demanda dessa e a gente para a gente modificar se esse tecnologia aqui no estado a gente tem que produzir doutores só ficar no mestre não vai dar a gente tem que produzir doutor para produzir doutor a gente vai ter que fazer um trabalho em rede entendeu porque se a gente não fizer um trabalho em rede a gente não vai conseguir superar esses preconceitos essas coisas todas que são criadas aí essas barreiras porque o Espírito Santo está no Nordeste tem dado de Nordeste mas é Sudeste enfim são coisas assim isso é uma maneira que eu estou pensando aqui a gente tem feito muito por onde queria mostrar um pouquinho disso a questão da revista a questão do escoamento que é outra coisa que é do dado do da quadrilanal a gente ter produzido esse simpec não foi só por causa do simate mas por causa de todo mundo que eu entendo isso aqui como um trabalho em rede e isso aqui é escoamento que é o outro dado que está sendo avaliado então internacionalização escoamento do conhecimento e produção e capilaridade são os quatro índices que estão agora avaliando fortemente para ir para a quadra entendeu e a gente vai ter que produzir isso agora não dá para fazer muitos disso atender se a gente não tiver um trabalho em rede é isso que eu queria falar com vocês muito obrigado vamos abrir agora para os questionamentos da plenária vamos fazer uma rodada com blocos de três perguntas e quem quiser vir pode ver aqui na frente que a gente vai disponibilizar o microfone boa noite boa noite a todos sou o professor Giuseppe lá da UFIS e estou na coordenação do programa de pós-graduação ensino de física e gostaria de fazer uma alguma uma colocação rápida e duas perguntas para o Rodrigo é o seguinte os professores que atuam em programa de pós-graduação na área de ensino pelo menos a nossa realidade lá também atuam em outros programas tipo EAD por exemplo e os programas EAD tem bolsa da professora e a FAPS tem bolsa de pesquisador mas não permite que se acumule a CAPS e o CNPq se eu não me engano já permitem essa duplicidade isso é uma coisa boa porque ao mesmo tempo você atrai o pesquisador que está fazendo pesquisa específica e recebe essa bolsa quer dizer aquela pessoa que está trabalhando no EAD pode fazer pesquisa e receber pelas coisas e a FAPS não permite isso então a primeira pergunta é se a FAPS tem uma alguma perspectiva de mudança dessa legislação para receber para duplicar a bolsa para ter duplicidade não eu já faço a segunda que é rápida os programas de pós-graduação mestrado profissional eles estão num limbo eu diria assim né talvez num limbo de financiamento porque é o seguinte eles tem uma vocação está escrito lá para cobrar mas ninguém cobra mesmo porque a universidade não permite isso pois é então o que que acontece a FAPS não financia esses programas e a gente não pode cobrar então a gente fica num limbo tá certo então não tem um recurso para chamar banca não tem recurso para comprar material você fica sempre na dependência dos recursos da universidade enquanto os programas acadêmicos eles tem um recurso chamado PROAP tá certo que é um recurso que vem direto do governo federal minha pergunta é o seguinte a FAPS teria alguma possibilidade ou teria digamos assim alguma disponibilidade de discutir esse assunto de se criar uma linha que pudesse financiar os programas os programas de mestrado profissional veja que eu estou talvez dizendo um monte de coisas aqui que para a maioria de vocês pode soar uma coisa meio etérea assim ah o que esse cara está falando de bolsas mas isso impacta diretamente no nosso trabalho e no que a gente oferece também para o nosso alunado é isso aí são as suas duas perguntas obrigado Giuseppe as duas perguntas são pertinentes muito boas eu queria ter uma resposta mais objetiva mas vamos começar então por partes primeira parte é com relação ao acúmulo de bolsa que é uma tendência agora tanto da CAF quanto do CNBQ em permitir que o bolsista ele possa ter o salário ou outro vínculo durante o recebimento dessa bolsa a FAPS ela tem algumas amarras jurídicas que são definidas por algumas leis estaduais então nem tudo que a gente deseja a gente pode executar muitas coisas estão sendo debatidas esse ponto já existe um debate esse ponto de se alterar e permitir principalmente que os professores possam receber e aí eu estendo isso também para os professores da rede pública que eu acho que já vou responder um pouquinho também o que foi colocado pelo mais cedo aqui pelo Sidney existe um debate em andamento existem pontos de vista que são favoráveis e pontos de vista que são contrários um todo bom debate porque isso vai demandar um certo trabalho a minha opinião se é o que interessa a minha opinião é o Rodrigo diretor técnico de ciência e tecnologia e inovação da FAPS eu acredito que possa por quê? eu vou falar um negócio que talvez vocês vão querer me crucificar eu não acredito em isonomia existem pessoas que são diferentes uns fazem mais outros fazem menos todos eles são importantes mas quem faz mais tem que ser reconhecido por fazer mais isso é um debate importante porque muitas vezes um colega diz mas por que ele recebe e eu não ele está além de dar aula ele está engajado na pós-graduação ele está orientando ele está escrevendo projetos ele está buscando dinheiro no final do dia ele joga nas 10 posições possíveis em campo ainda é ainda é torcida e treinador e a gente sabe que se vira nos 30 é um nosso complicado então assim eu tenho fomentado a discussão obviamente não é uma discussão simples porque essas mudanças elas tem que ser chanceladas primeiro pelo nosso conselho depois pela procuradoria mas esse debate está ocorrendo e uma das coisas que tem servido de norte para a gente de orientação é o fato de agências de fomento federal ou seja CACO, CNPq permitirem então se existe uma legislação federal que alberga essa possibilidade a gente não precisa ser mais real que a realeza a gente pode tentar também incorporar isso existem alguns problemas jurídicos e administrativos que precisam ser resolvidos mas eu não vejo com dificuldade da mesma forma existem projetos que estão acontecendo dentro da SEDU que eles fizeram uma parceria conosco e já criaram bolsas que podem ser pagas aos professores da rede pública então existem algumas modalidades que vão poder ser pagas inclusive vocês vão até olhar em alguns editais nossos que a gente coloca assim não é permitido o acúmulo de bolsa que a gente tem que colocar com nenhuma forma de ganho se você tem qualquer forma de ganho econômico você não poderia ter a bolsa exceto se professor da rede pública então isso já é uma mudança no paradigma a gente pretende estender isso aí bom essa é a primeira parte a gestão do PROAP é um pouquinho diferente lógico se fosse Rodrigo Politiqueira eu falaria ah nós vamos fazer a resposta é na atual situação não temos como fazer e aqui eu volto a falar qual que é a nossa missão a nossa missão é honrar todos os compromissos que nós temos não existe um bolsista com bolsa atrasada se ele não está recebendo ele está com algum problema ou não entregou relatório ou está indo de implante alguma coisa nós não atrasamos uma parcela de bolsa sequer durante toda a tempestade mais brava que nós passamos da economia que já passou e agora nós estamos começando a caminhar para fora do olho do furacão então o nosso compromisso é honrar todos os compromissos assumidos então hoje eu não posso dizer para você que a gente vai criar coisa nova nós estamos criando e soltando como foi o pacote de bondade é uma coisa que a gente tinha planejado nós segurando para poder ver como é que ia acontecer acertando com os parceiros por exemplo eu poderia botar o dobro de bolsa se a Capes tivesse entrado com a contrapartida dela e o CNP que tivesse entrado com a contrapartida não vou poder fazer e eu poderia botar o dobro do ticket médio do nosso projeto se eles tivessem como eles estão honrados a gente tem que manter a proporção da Carta de Salvador de dois para um a gente tem que reduzir o que nós temos em caixa para colocar então a nossa esperança é que em agosto eles entram a gente solta uma segunda chamada o que vai ser muito bom então hoje eu não posso te garantir isso mas como eu falo o seguinte a gente vive de sonho vive de plano essa é uma discussão boa não adianta eu motivar essa motivação tem que vir de vocês vocês tem que pensar o seguinte hoje eu sou vidraça vocês são pedra a pedra não precisa se quebrar vidraça mas a pedra tem que demandar da vidraça vocês tem que demandar do mundo tem que demandar é claro tem que estar preparado também para receber não e o não vai ser um não fundamentado olha eu não vou te poder fazer isso por isso por isso por isso é de importância sim é de importância mas eu vejo uma outra coisa eu acho que tem uma frase que eu não gosto muito mas ela é interessante que diz que quando ocorre uma tragédia a funerária ela fica atenta e ela ela vai na onda porque ela vai ganhar dinheiro é uma coisa feia na desgraça dos outros a gente a gente pensa em lucro eu trabalho com doença quando eu vejo uma doença assim ela na forma mais eu fico assim que coisa linda tem um paciente ali mas eu estou abstraindo o paciente estou pensando na doença e aquele caso é um caso interessante esse é um caso extremamente interessante vou dizer mais porque ano que vem é uma outra conversa ano que vem é uma outra realidade pode estar melhor pode ser que seja o momento mas tem uma outra possibilidade nós estamos falando de mestrado profissionalizante ou mestrado profissional ou doutorado profissional isso está implícito a parceria com o setor produtivo e eles estão percebendo por incrível que pareça eles estão começando a perceber que se eles andarem de mão dada com ensino pesquisa significa inovação inovação significa dinheiro então é um caminho não significa que se aplica a todos tem áreas que sim tem áreas que não mas o que a gente tem que passar a mensagem é dizer quem puder abraça porque é diferente de outros países aonde a indústria o setor produtivo as empresas tem escritórios dentro das universidades fomentando o desenvolvimento tecnológico e educacional aqui a gente acha que isso aí é crime não, não é nós sobrevivemos de impostos e impostos são gerados quando a economia ela está florescendo então assim eu não tenho uma resposta boa para te dar dizendo o que a gente vai fazer mas eu estou dizendo para você que eu acho importante eu sei que pode parecer que é coisa de político não sou político quem me conhece bem sabe que a minha resposta nunca é muito às vezes ela não é muito agradável escutar então é importante tem que buscar tem que incomodar a gente e tem que botar a gente para poder fazer alguma coisa para resolver isso mas ao mesmo tempo nós temos que buscar outras soluções a provocação tem que subir e eu tenho uma notícia para vocês que é oficiosa se vocês falarem eu falei eu vou desmentir está gravando eu vou falar que eu estava aqui num momento que tinha muita emoção e não me encontrou e não me encontrou e não me encontrou a Capes já está pensando na questão do mestrado profissional eu tive uma reunião dentro da Capes e eles estavam falando que eu já estou começando a discutir outros aspectos e está no radar deles isso como ponto de pauta para 2017 e 2018 tá então é importante que os representantes de área estejam preparados para demandar debater exigir e tentar de alguma forma posturar uma saída um pouco melhor isso é informação de dentro de reunião lá dentro inclusive quando a gente foi pedir bolsas eles falaram mas vocês tem bolsa de mestrado doutorado profissional? eu falei assim nós temos ainda bem porque agora virou ponto de foco nosso e como a gente mostrou os problemas que nós temos aqui no estado já alinhavado isso foi um ponto muito positivo para a gente tá eu acho que a gente está nessa dificuldade financeira eu entendo perfeitamente e claro que não tem uma solução imediata eu concordo mas se abre a possibilidade de discussão e se isso começa a ser pensado sei lá amanhã a gente vai sair dessa crise que está aí é assim é cíclico então eu acho que isso é uma coisa positiva de fato porque pelo menos você tem aí algum horizonte que possa resolver nós temos uma extrema dificuldade de continuar sobrevivendo sem ter recurso para chamar a banca para chamar algum professor de fora a gente fica chamando pessoas do Ips muitos professores contribuem com a gente a gente também vem aqui no Ips e tal mas você tem que chamar a gente de fora tem que oxigenar e você tem que comprar materiais você tem que investir no programa você tem outros gastos e a gente não tem recurso fica dependendo sempre da universidade fazer alguma benesse alguma bondade com a gente lá isso é muito ruim realmente mas eu fico ao mesmo tempo assim fico esperançoso com a sua com a sua fala de ter essa possibilidade de abrir para uma conversa e de repente achar um caminho obrigado uma coisa que é importante não é uma característica nossa e a gente pode ver isso no exemplo em obra você vai fazer uma ponte como é que é faz um projetinho pega o dinheiro agora vamos fazer a fundação você não pesquisou antes quando você vai fazer a fundação você vai fazer uma bairra na pedra o custo vai lá em cima estou falando em condições normais de temperatura e pressão não estou falando em condições normais não mas o que nós temos que aprender é planejar e é nesse momento que a gente tem que planejar porque a hora que a janela de oportunidade aparecer nós estamos com o projeto pronto quando a janela abre se a gente vai entrar no debate a janela passa às vezes e nós não temos tempo hábil de conquistar isso então o debate ele tem que ser constante e é claro a demanda tem que vir da sociedade por isso que eu falo que é importante essa base o que a gente faz o que a sociedade entende para ela poder ajudar também a nossa reivindicação ela seja ouvida e não seja apenas uma coisa de classe muitas vezes é uma questão isso é muito classista o povo que dá para a pós-graduação acha que é diferente não é é um ponto de educação boa noite eu sou professora Bianca sou professora substituta do IFES Alegre e só para contextualizar eu me formei na Universidade Estadual do Norte Fluminense que foi idealizada por Darcy Ribeiro como um projeto de instituto de pesquisa era para ter exclusivamente doutores e só promover pesquisa e produção hoje a UENF ela é considerada a quinta universidade mais produtiva do país e pegando um pouco da fala do professor Rodrigo e já fazendo a minha pergunta essa produtividade e que você relacionou bem na sua fala com a questão de aumentar as notas dos programas a produção está diretamente relacionada com isso lá na nossa universidade era minha universidade óbvio eu não estou mais lá então a gente tem um dos programas de nota 6 dois programas de nota 5 e os outros 80% são 4 então é um programa bastante produtivo só que vem um contraponto que você falou tão bem na sua fala que é a questão do retorno dos projetos para a sociedade e aí a gente volta para a questão do tripé ensino, pesquisa e extensão então as universidades não tem trabalhado tanto essa questão da extensão como a gente deveria pensar que é retornar mesmo os projetos para a sociedade eu assim como você também sou formada em imunologia e também quando vejo doença também fico maravilhada mas quando eu terminei meu doutorado eu me preocupei bastante com isso porque eu não via esse retorno que eu pensava que eu queria dar naquele primeiro momento eu não conseguia hoje eu trabalho com promoção de saúde e educação de saúde onde eu me sinto um pouco mais relacionada com a comunidade de uma forma geral então queria perguntar isso para você deixar isso para os restos para os demais componentes da mesa como é que é como é que seria administrar programas com conceitos tão altos e esse trabalho com a comunidade de uma forma geral já que é uma grande questão que foi colocada na fala do professor Obrigada Eu acho que faço a minha pergunta o professor responde tudo junto Marcos Vogel professor da UFES lá de Alegre ensino de química primeiro só com duas considerações e uma pergunta na verdade tem um filósofo pedreiro que faz serviço para a gente que ele fala o seguinte eu não tenho culpa da sua vida ruim quando a gente assume os cargos de coordenação coordenação efetivamente de posições a gente está sujeito esses são os ônus e os bônus das posições que a gente assume o Luiz ele é muito feliz quando ele fala que ele não tem culpa da vida ruim da gente é verdade não tem mesmo mas aí a outra consideração é que eu fui professor da rede básica de São Paulo no meu mestrado eu dava 44 horas de aula por semana fazendo mestrado na USP e isso foi terrível eu demorei quatro anos para fazer meu mestrado e 15 minutos além do prazo regulamentar foi mais ou menos isso por quê? porque não dá fisicamente as pessoas não aguentam esse tipo de situação e o professor que está indo para o Educimate o professor que está indo para os outros programas de pós-graduação para o programa mestrado profissional lá em física eles estão sujeitos a essa situação eles estão sujeitos a isso e fisicamente esses sujeitos eles não aguentam por quê? porque não dá para aguentar essa carta é muito mais um produto de qualidade um Sidney exigindo um mestrado um produto mais uma dissertação é Sidney você é perto do povo e tem que ser de qualidade não sei o quê é impossível no tempo que a CAPES está exigindo hoje 30 meses fazer isso é muito complicado então essa é a consideração e a minha pergunta é o que a FAPES junto à Secretaria de Educação do Estado do Estado já que fazem parte do mesmo sistema e todos os órgãos que trabalham com isso o que elas podem fazer pelo professor a gente anda falando aqui bom o Milete falou da questão da bolsa do acúmulo para o professor da universidade mas esse professor além de não poder não tem mais nada além disso e como é que faz? quem é que tem que promover? se a gente quer bons professores a gente tem que ter formação e aí a gente coloca o IFES como um referencial disso uma outra coisa que você fala sobre a escola viva eu discordo que seja um exemplo porque a escola viva o que a escola viva está trazendo para a gente? não um modelo de escola não um modelo de estrutura mas um modelo econômico da escola viva ela gera insegurança trabalhista o professor se você olhar muitas das escolas vivas no Guaçu por exemplo você vai ver que muitos professores efetivos eles desistiram da escola viva por quê? porque gerou insegurança se deu um contrato para o sujeito mas não é um programa de estado é um programa de governo e aí nós do IFES da UFES temos assegurado para o concurso público nossa dedicação exclusiva por enquanto mas até o momento do concurso a gente tinha essa segurança então o que a gente pode o que os órgãos de fomento e de estado podem fazer por esse professor já que a gente quer uma escola que tenha a projeção que o Sidney mostrou lá ou as projeções de OCDE onde que os IFES tem acho que foi hoje mais cedo eu acho do professor que ele coloca o IFES por exemplo numa situação melhor que os da Europa então veja nós temos uma situação aí conflituosa e o que a gente pode fazer em relação a isso deixa eu ver como é que eu vou fazer a na melhor resposta eu vou me perder senão melhor o que o Pax né bom é fico feliz de ter um imunologista que está bem junto né mais alguém quer ter essa doença eu acho que é para não achar que eu sou doente gostar da doença não tem problema com o psicológico a gente olha para a lesão e fala assim nossa que coisa linda ninguém me entende mas tudo bem é a UF eu acho que ela é de fato uma uma um paradigma diferente porque ele foi concebido de uma forma e ele cresceu seguindo aquela linha mestre né é professor Vanderlei de Souza quando eu comecei a fazer a iniciação iniciação científica vejo que a a estrutura montada ela ela teve também uma vantagem grande que ela teve um aporte muito grande de recursos oriundos da Petrobras nessa 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 execução não existe fórmula mágica é tudo que é bom demanda muito dinheiro muito recurso mas às vezes muito recurso significa que ele está sendo bem gerido ali foi um modelo que foi bem gerido pelo menos em determinado momento de sua existência não sei como anda hoje tá existem uns questionamentos ali que parecem que estão passando dificuldades a sua pergunta é como gerir um programa de alto nível e ao mesmo tempo transferir isso para a população ele é de alto nível porque ele consegue transcender ele é de alto nível porque ele consegue capilarizar a produção tem que estar associada também por exemplo na nossa área eu não consigo dissociar a minha pesquisa do atendimento a paciente eu não consigo dissociar a minha pesquisa do desenvolvimento de novas drogas de novos métodos de diagnóstico de formas de então querendo ou não direto ou indiretamente estou atuando sobre o bem-estar da população mas se você olhar os programas de pós-graduação que são mais graduados mais bem conceituados todos eles tem uma inserção e extensão muito forte e isso é uma coisa que a gente tem que colocar na equação quando a gente planeja o que vai fazer eu acho que o Espírito Santo ele tem espaço para ter pelo menos uns 3 a 4 em nível 6 nós não temos dinheiro para fazer esses 4 nós talvez tentamos botar 2 nesse primeiro programa se der certo aí sim a gente pode plantear para mais 4 mas tudo passa da vontade daqueles que fazem parte do corpo docente e decente desses programas o programa ele é simplesmente um nome o programa real são as pessoas que povoam e trabalham que deixam de lado também um pouquinho da sua vaidade e o pessoal para poder se dedicar a alguém maior eu acho que isso é a característica da ciência não sei se eu te respondi mas eu basicamente eu acho que é possível fazer com relação ao outro questionamento eu começo dizendo assim você fez uma pergunta com resposta acho que você respondeu a sua pergunta antes de mim o que a FAPS pode fazer a FAPS pode dar bolsa ela pode mudar a regra e agora aumentar a proporção de bolsas voltadas para a educação isso aí é uma diretriz interna da FAPS só que o professor que vai fazer mestrado ou doutorado ele não é vinculado a FAPS ele é vinculado a SEDU e a regra da SEDU que precisa ser revista é um grande problema e aí eu eu fico preocupado em falar o que eu vou falar é que quais seriam os critérios seria uma coisa linear seria por mérito como esse mérito vai ser julgado quem que vai fazer primeiro é indicação já não gostei tem que haver uma questão de mérito mas como você mede mérito nessa nessa situação eu acho que aqui é outro exemplo de debate é outro exemplo de provocar essa discussão junto a SEDU e eu tenho certeza que eles não vão se opor a essa discussão eles estão percebendo eles estão buscando ajuda em vários projetos deles e o que eles percebem é que recursos humanos capacitados é o que está faltando não que o nosso professor é é é é desqualificado não mas que a gente precisa subir na qualificação e é acho que os meus dois colegas de mesa eles eles bateram nesse ponto 2% 0,3% isso é um dado horrível né é mas será que a gente precisava 100% talvez não nós temos que equacionar eu não posso responder por eles mas o que eu posso dizer é que nós vamos ter uma uma participação nessa discussão quando vocês quiserem nós podemos criar um meio nós só não podemos autorizar aquele espaço mas digo de antemão de uma de maneira geral e e aí e aí é uma questão de gestão tá é uma questão de economia nenhum servidor do estado está sendo dado ele autorização para se afastar para a pós-graduação ou isso é geral por quê? porque gera um gasto querendo ou não folha de pagamento é um negócio assim que preocupa todo mundo tá quem é gestor é é uma preocupação gigante porque você tem um percentual que você pode gastar ah mas a gente poderia gastar mais depende tem que olhar tem que olhar muito bem nos números então eu não tô dizendo que é impossível eu tô dizendo que existe nesse momento a condição para que isso aconteça eu acho que é um momento bom desse debate são várias as demandas a questão eu concordo que a que a escola viva é um programa de governo né tá lá não é ainda um programa de estado mas eu acho que vai se materializar como um programa de estado algumas coisas que nós aprendemos e a gente tem feito é incorporar algumas mudanças sob forma de lei forma de lei é mais complexo do que você alterar e isso são debates que estão acontecendo existem correntes que são contrárias os incorrentes que são a favor eu aprendi a ouvir os dois lados ninguém ninguém é 100% dono da razão ou correto mas uma coisa que eu vejo na escola viva que me atrai é o fato de você dar a opção desse jovem tá dentro de um ambiente que pra ele é muito mais produtivo se ele não estivesse isso pra mim é muito importante eu 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 entrei na FAPS falando de anticorpo falando de célula dereguladora que é minha especialidade falando de imunopatologia é o que eu menos falo hoje hoje a minha vivência eu acho assim eu eu virei um cara pleiotrópico aprendi a falar de tudo um pouco aprendi a não só aprender mas respeitar muito as diversidades porque o que é o que é a minha realidade no laboratório é minha não interessa mais a ninguém o resto do mundo tá no maior caos eu aprendi isso também através de um projeto nosso que vale a pena vocês conhecerem ocupação social guardem esse nome olhem o que tá acontecendo é o estado invadindo os territórios tomados por entes não muito bons da nossa comunidade e resgatando um monte de jovens que precisam de oportunidade pra voltar a estudar precisam de oportunidade pra trabalhar querem mudar a vida é e muitos não estão na escola primeiro que eles perderam eles perderam um período e aqui com vergonha de entrar numa sala de aula com 18 anos com um menino de doze do lado e o menino de doze dando banho neles porque ele continua subindo então são realidades que a gente tem que pensar e eu acho que essa mudança é uma mudança importante é lógico não é perfeito fizeram aí eu fosse o mundo perfeito né mas eu acho que a gente tá no caminho eu tenho uma uma coisa assim eu sou muito otimista porque eu sempre olho eu acho que a doença ensina isso a gente ontem o dia foi pior hoje é melhor entendeu e a tendência nossa é ficar cada vez mais forte e isso aqui hoje né o Simpec é um exemplo disso se você falasse de educação e ciências há seis meses atrás era uma coisa pulverizada vocês vocês não dobraram a meta não vocês quadruplicaram a meta que eu sou Sidney aqui do lado eu esperava cem foram quatrocentos entendeu então a tendência é que a gente possa mudar eu aí aí eu chamo vocês de novo pro embate vocês tem que se organizar e aí sim provocar essa discussão eu acho que desse fórum sai instrumento que aqui nós temos a representação das duas maiores formadoras de profissionais da área de educação do estado demandados o tempo inteiro pelo governo demanda de volta vocês podem receber não mas esse é ele mas aqui tem uma construção de rede tá então o debate a PAPS entra nele do lado de vocês nós temos que ver a base legal das coisas ninguém determina ou nega alguma coisa simplesmente por negar então a gente tem que ver encontrar um caminho talvez não vai ser pra todo mundo talvez vai ser um número finito mas que seja seja um caso um caso puxam 10 tá eu trabalho com doença comunicante então assim um caso a gente passa pra 15 cada um desses 15 passa pra mais 15 então a epidemia começa assim tá a gente pode fazer a epidemia do bem tá a gente pode mudar a gente é o elo de mudança do sistema mas a gente tem que a gente tem que demandar isso mesmo a gente tem que partir pra cima tá assim eu não tenho resposta mágica eu não tenho fórmula milagrosa mas eu acho que todo debate aqui é importante e essa demanda é muito importante eu tenho que garantir o ensino de qualidade sim mas pra garantir qualidade no ensino eu tenho que garantir a qualidade do meu profissional pode levar 20 anos mas eu tenho que mirar pra cima tá eu gostaria de só fazer uma questão que é pequena nós eu sou capixaba né do interior da roça é o nosso estado ele figura como um estado que eu sigo falando embora seja nordeste sudeste né ele tem mais característica nordeste haja vista que pra cima do rio doces pertence ao semiárido né e é nesse sentido infelizmente nós não temos uma universidade estadual que pra mim pra gente quando vai pra fora do estado isso é muito mal pra nós que somos capixabas né infelizmente né acho que nós em Sergipe os territórios todo tem Bahia tem 4 Paraná tem 7 enfim mas isso aí é outra outra conversa embora seja do mesmo campo temático aqui então eu fui da secretaria de estadual de ciência e tecnologia por um tempo e nesse período houve vários encontros entre eles uma determinação do ministério da ciência e tecnologia para o investimento em P&D focado no nordeste houve várias oficinas nos estados nordeste e o Espírito Santo foi o primeiro a sediar esse encontro né e então gerou um programa pra financiamento pra projetos incluindo o Espírito Santo no circuito com os estados do nordeste obviamente financiado pelo Banco Nordeste né que é um banco bastante importante aí nesse processo do nordeste o senhor tem alguma informação acerca disso porque isso ocorreu no final de 2014 mais exatamente esse programa existe não existe mais não tem como retornar entendeu eu queria saber qual está da arte desse programa onde o Espírito Santo estava inserido nesse contexto de captação de recursos falando de paciente né a gente fala que o pulso ainda pulsa mas o paciente está esse programa existe ele está latente essa discussão é uma discussão extremamente importante a inclusão do Espírito Santo na na região do semiárido que nos coloca dentro do Sudene é um debate que por que pareça os nossos maiores opositores são os próprios estados do nordeste lógico razões óbvias para o sudeste seria uma vantagem mas ao mesmo tempo uma desvantagem porque isso poderia também nos colocar na posição de maior destaque e lembrando que as decisões são tomadas em bloco o bloco do sudeste são quatro estados o bloco do nordeste são dez e é voto a voto a força política com certeza então isso isso é um problema esse debate ele está relegado a segundo plano em face de toda a movimentação e turbulência tanto política quanto financeira que a gente tem experimentado mas eu não acredito que o programa morreu eu só acredito que o paciente está meio em estado comatoso mas ainda está vivo dá respira você não vai me ver falando que não existe esperança ok então agradecemos as falas os professores e nós vamos agora chamar os alunos Amanda e Mônica para entregar a nossa lembrança em agradecimento a presença de vocês ao evento como a gente prometeu a gente ainda tinha mais alguma coisa para o nosso professor Sidney pegando um gancho do representante da FAPS com relação a meta realmente eu acompanhei com o Sidney eu sou estagiária dele há pouco tempo na verdade foi um encontro ele precisava de alguém de sistemas e eu estava trocando de setor no CFO eu vim para ajudar ele com a revista e acabei caindo dentro do CIMPEC de paraquedas e quando o senhor disse com relação a meta realmente foi assustador porque o Sidney sempre falava Mônica vai vir sua senha não se preocupa vai vir sua senha e aí começou a chegar e-mail 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 só na caixa do CIMPEC foram 400 inscrições pagas e aí o sistema começou a travar de submissões ele não deu conta porque ele não estava preparado para isso e eu acompanhei de perto e isso eu pude ver realmente o crescimento do CIMPEC juntamente com o Sidney então como o pessoal do CIMAT pediu eu quero pegar o presente do Sidney porque ele se esforçou realmente ele realmente deu o sangue por esse simpósio ele passou noites em Claros para poder dar conta de os artigos serem vistos a gente trabalhou bastante e como os meninos pediram declarou oficialmente o encerramento do CIMPEC Alessandro faz favor pronto por favor vocês então a gente vai dar agora um presentinho para o Alessandro e para a Mônica porque eles trabalharam bastante no CIMPEC agradecer a todos toda a cooperação todo o desenvolvimento do trabalho esperamos que isso aqui seja o primeiro nós conversamos hoje com alguns membros da equipe a gente vai disparar um e-mail do Google Doc para fazer uma pesquisa uma consulta mas a princípio o evento vai ser Bienal e o próximo evento vai ser daqui a dois anos e tudo indica que o candidato vai ser o Alegre aliás vem aqui por favor Marco até aqui o Marco e o Google estão aí junto com o André e tal e o pessoal lá de Alegre se candidatou para fazer o próximo evento daqui a dois anos que a gente possa fazer por favor vem cá isso aqui na realidade a história do Sidney não foi foi pressionado não é André? mas é que a gente quer aparecer e quando a gente quer aparecer a gente faz esse negócio eu acho também acho que a gente não pode não pode se omitir na realidade e temos que temos que colocar à frente o Sidney pediu ajuda nossa no processo a gente fez o que pôde fez o que pôde acho que a distância é meio complicada nisso mas nós vamos nos colocar acho que com a ajuda do PIPJDU que acho que é fundamental aos professores do PIPJDU que a gente consegue tocar um evento menor do que esse talvez mais intimista porque nós temos alguns problemas em Alegre nós temos alguns problemas que são para recepcionar as pessoas então a cidade é um pouco menor deve estar na hotelaria que é complicada então a gente tem que equacionar algumas coisas para talvez limitar o número de inscrições tem que verificar a possibilidade não é André? uma rede de parceria com as próprias repúblicas como a gente já fez em outros eventos então pensar algumas questões na questão estrutural de espaço físico dentro da instituição ela está um pouquinho limitada que cresceu muito mas vamos tentar alternativas no que a gente consegue fazer e a gente então nessa parceria do convite que não é bem um convite é quase que uma imposição a gente espera que muito do que foi discutido aqui do que foi pensado aqui ele já venha com outro olhar contra o amadurecimento lá e aí sim nós vamos fazer com o auxílio nós vamos bater nas portas pedir auxílio pedir parceria isso nós vamos pedir parceria auxílio até mesmo porque a questão do deslocamento a questão de trazer pessoas que venham a contribuir e também de enriquecer o nosso próprio espaço com os nossos cursos de licenciatura os cursos de licenciatura dos demais das demais faculdades que estão próximas de nós o próprio IFE já leve lá que também tem cursos e voltado para a área de formação vamos tentar uma parceria vamos ver o que a gente consegue em relação a tudo isso muito obrigado a todos declaro então encerrado o evento tá muito obrigado 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 Obrigado.